Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos vivendo numa época tão difícil. Cada vez mais pessoas estão dominadas pela ganância, pela sede de poder, pela ânsia de saciar seus desejos sórdidos, e para isso estão dispostas a cometerem as piores maldades. Há momentos em que nós, cristãos, desejamos que Jesus Cristo volte de uma vez e punha fim nisso tudo. E para mantermos a esperança nesses dias tão turbulentos, precisamos primeiramente não deixar de reconhecer as coisas boas que nos acontecem. Apesar dos momentos difíceis, ainda temos muito a agradecer, pois temos sido abençoados de diversas maneiras. Mas o que realmente nos dá esperança é saber que o nosso sofrimento terá fim, pois Deus cumprirá as suas promessas. Romanos capítulo 5, versículos de 3 a 5 E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus!